Bom, eu vou gravar alguma coisa só, experimentar. E antes eu queria ler... Esse é o único critério, continuar se aprofundando mais e mais no amor. E um dia, você vai esbarrar com sua música interior. E depois disso, a vida jamais será a mesma. De fato, depois disso, a vida começa. O coração do homem é um instrumento musical. Ele contém uma música magnífica. Ela está adormecida, mas existe. Está presente, esperando pelo momento certo para ser encontrada. Para ser expressa, para ser cantada, dançada. E é através do amor que esse momento surge. Um homem sem amor jamais saberá que música ele tem carregado dentro do seu coração. É somente através do amor que esse momento surge. Um homem sem amor jamais saberá que essa música começa a se tornar viva, ativa, desperta. E o potencial passa a se tornar realidade. O amor desperta o processo. O amor é um agente catalisador. E se o amor não estiver despertando o processo da sua música interior, então deve se tratar de alguma outra coisa mascarada de amor. Não é amor. Pode ser luxúria, pode ser simplesmente sexualidade, sensualidade. Não há nada errado com a sexualidade ou a sensualidade. Nada há de errado com a luxúria. Eu não estou as condenando. Elas são boas tal como são, mas não são amor. Elas podem fingir que são amor. Podem ludibriar alguém, levando-o a acreditar que são amor. E o critério para se saber é, se sua música interior começa a fluir, então existe amor. De repente você se sente em profunda harmonia. Você não é mais uma discórdia. Você se torna um acorde. Você não é mais um caos. Você se torna um cosmos. E a vida começa a ter uma nova qualidade. A qualidade do júbilo. A qualidade da aleluia. Oxo, vida, amor e riso. A qualidade do júbilo. 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 Amém. 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 Quando eu vi a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Até mesmo asa branca Bateu asas do sertão Então eu disse Adeus, Rocinha Levo comigo minha canção Yeah Obrigado. 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 Obrigado.